Em Quando Me Apaixono, Constanza chega à casa da cunhada e tende a enfrentar o cinismo de Josefina. Mas dá uma bola fora quando resolve tripudiar e diz que soube que Honório a deixou por causa do namoradinho dela. Josefina continua ofendendo a socialite, apesar da mulher mandar a infeliz calar a boca. Percebendo a situação, Gonçalo aparece e resgata a irmã das garras da megera. E no interior, enquanto Lázaro leva Aurora para deixá-la aos cuidados de Padre Severino, Catarina passa pelo local e percebe que seu antigo namorado ganhou um beijo da mocinha. Na bonita, Renata carrega suas coisas para fora da casa e, atirando as alianças no chão, diz ao marido que o casamento foi uma farsa, mas o inferno acabou. Carlos dá um cutucão no amigo e pergunta se Jerônimo vai deixar a esposa ir embora, agora que tem dúvidas sobre a culpa da mulher. O idiota resolve ir atrás de Renata e pede que ela fique, mas a moça sobe na caminhonete de Augusto e vai embora. Sentindo que perdeu feio a parada, Jerônimo se tranca no escritório e continua tentando se convencer que odeia a esposa, mas acaba admitindo que é completamente apaixonado por ela. Enquanto isso, no caminho para a cruz do amor, Renata pensa com seus botões sobre a burrice do marido ao confundi-la com a bonita e jura que tudo entre eles acabou. Augusto, por sua vez, se vangloria para si mesmo, dizendo que Jerônimo foi tão burro que acabou perdendo a esposa e ele soube aproveitar a oportunidade para ficar ainda mais próximo da moça. E na mansão, Gonçalo tenta convencer Constanza a ouvir Honório e saber como tudo aconteceu, pois assim, os dois talvez pudessem voltar a se entender. Mas a socialite conta que não foi só isso, pois alguém tirou fotos dela com um rapaz com quem trabalha na fundação. E apesar do moço estar interessado nela, entre eles, nunca aconteceu nada. Gonçalo diz que a irmã não precisa se explicar, pois, confia plenamente nela, e a mulher explica que ao contrário dele, Honório desconfiou dela e a acusou de estar traindo ele e desabafa. O Honório não só me traiu, mas pelo visto, nunca soube com que tipo de mulher esteve casado todos esses anos. Há alguns anos eu teria colocado minha mão no fogo por ele, mas eu vi ele e Branca se beijando em uma cafeteria e meu coração quase parou de bater. O empresário se surpreende com o que a irmã está contando e, abraçando a socialite, tenta consolar Constanza. Na empresa, Honório recebe mensagens melosas de Branca, que não para de importunar. Por mais que o sujeito mande a infeliz deixá-lo em paz, ela continua dizendo que o ama e mandando emojis de coração para o tiozão. Do outro lado do corredor, Branca jura que, se ele a rejeitar, vai acabar com a sua raça. Alguns momentos depois, Josefina se diverte com a cara da Constanza, mas Roberta lembra da ameaça do tio e diz que a mãe não deveria ter feito aquilo. Mas as duas acabam se divertindo, e Roberta lembra que as duas, agora, são as esposas dos Monterrubio. Na bonita, Manuela tenta convencer Matilde a dar uma chance a Carlos e esquecer Jerônimo, pois sabe que o patrão nunca vai se interessar por ela. Carlos aparece na cozinha, dizendo que o amigo continua trancado no escritório e deve ter esquecido que precisa ir ao aeroporto buscar uma amiga que está chegando para passar alguns dias na fazenda. O rapaz pede que as mulheres preparem um quarto para receber a fisioterapeuta e avisa que ele vai buscá-la no aeroporto. E em seu escritório, Jerônimo repassa na sua mente doente as inúmeras contraprovas que Renata apresentou para comprovar sua inocência, como o colar com a letra R. Ele acaba lembrando que Renata disse a verdade quando afirmou que usou o colar no casamento, mas também se lembra que Roberta estava usando a mesma joia na festa de Matias. Outra memória que surge é o confronto entre ele e a esposa sobre a carta, quando ela afirmou que aquela não era sua letra. O doente continua se debatendo entre a verdade e as palavras de Josefina. Enquanto isso, na mansão, Gonçalo avisa Matias que precisa falar com seu cunhado, pois pensou melhor e não quer que Branca fique na empresa até o final do mês como tinham combinado. Roberta se mete na conversa e quer saber quem é Branca. O empresário explica que ela foi contratada para ocupar o antigo cargo de Renata e acabou se envolvendo com Honório. Para Josefina, a fofoca é um prato cheio. Matias avisa que ele e Adriana podem dar conta do recado na empresa e explica que a lua de mel deve durar apenas alguns dias, se a tempestade não atingir o litoral. Gonçalo diz que com ou sem tempestade, Renata precisa comparecer ao casamento da irmã. Mas Josefina alega que pode ser muito perigoso a moça pegar um voo com aquelas previsões. O empresário afirma que espera a filha e o genro na ocasião e conta que precisa falar com Jerônimo, pois não consegue entender porque ele escondeu que seu meio irmão falecido era o Rafael Gutierrez e que esse rapaz tirou a própria vida. Roberta tenta se controlar e pergunta detalhes sobre a história. Matias, então, comenta que Rafael fez isso por causa do amor de uma mulher. A moça começa a passar mal e desmaia. Renata chega com Augusto na Cruz do Amor e falando com Adriana ao celular, descobre que o garçom do bar reconheceu Roberta como a moça que ia lá com Rafael. A moça avisa que está pegando o primeiro voo de volta à capital, mas pede que a amiga não conte nada a ninguém, porque quer pegar Roberta de surpresa. Assim que desliga, ela diz a Augusto que o procurou por ser seu amigo, mas quer ir para o aeroporto, além de saber que sua presença na fazenda não agrada a Aurora. O engenheiro conta que ele e a namorada terminaram a relação e a moça acabou voltando para a capital. Ele explica que os dois tentaram várias vezes ao longo da vida, mas não funcionou. Renata abre o jogo e conta que foi muito difícil encarar o marido porque, apesar de todas as provas que mostrou, ele não quis aceitar que se enganou e estava errado ao acusá-la de ser a bonita. O engenheiro deixa escapar que Jerônimo pode ter feito tudo apenas por falta de amor, e percebe que ofendeu a moça. Mas todo mundo sabe que ele fez de propósito. Se fazendo de culpado ele pede desculpas, e Renata, com lágrimas nos olhos, pede para vasculhar os voos para a capital e trocar de roupa. Na casa paroquial, Aurora faz o ouvido do padre de Penico, e continua com o mesmo mimimi, dizendo que sua vida não tem sentido se Augusto não a ama. Na capital, César conversa com Constanza, e diz que a mulher não precisa passar por tudo sozinha. Porém, ela diz que precisa curar suas feridas sozinha, mas o rapaz insiste em que a mulher diga a verdade ao marido. O rapaz chega na cozinha, e nem se dá conta que Carla está ouvindo toda a conversa. Ela bate à porta do armário, e o moço tenta achar uma explicação para tentar esconder com quem estava falando, mas acaba contando o milagre, sem contar o santo. Carla, alcoviteira, diz que sente muita pena de Constanza, pois sabe que o rapaz arrasta uma asa pela socialite. Nesse meio tempo, Regina chega ao aeroporto de Tijuana, e é recebida por Carlos. Mas a mulher quer saber de Jerônimo e Renata. O rapaz não sabe o que dizer, pedindo que os dois vão para a fazenda, pois o próprio Jerônimo vai explicar tudo. Na Cruz do Amor, Augusto avisa a Renata que os voos foram suspensos por causa da tempestade, e vão levar cerca de 24 horas, para normalizar a situação. O engenheiro resolve tentar alugar um avião particular para levar a amiga para a capital, e avisa que vai com ela na viagem. Jerônimo, por sua vez, se afunda numa garrafa de vinho, lembrando de alguns momentos em que esteve com a esposa. Furioso, ele continua quebrando tudo no escritório, e arrependido de ter perdido o amor de sua vida. Mathilde continua matraqueando e irritando sua madrinha. Mas Manuela repete que os patrões se amam, e a moça deve perder as esperanças. Na capital, o médico chega e examina Roberta. Ele explica à família que o problema da moça é o coração que, com a gravidez, parece não estar suportando bem. Porém, avisa que a moça não corre perigo, mas precisa se cuidar. Assim que todo mundo sai de seu quarto, Roberta comenta com a mãe sobre a morte de Rafael, e acha que foi por ela. Mas Josefina diz à filha que o moço a abandonou, e se tirou a própria vida, só pode ter sido por Renata, pois os dois tinham uma relação secreta. Nesse meio tempo, Augusto avisa que não conseguiu alugar um avião, pois ninguém quer pilotar com aquele tempo, e diz que entende que Renata queria voltar para a capital. Mas não sabe o porquê de tanta pressa. A moça explica que precisa desmascarar a irmã e impedir seu casamento com Matias. Augusto se coloca à disposição para ajudar, mas quer saber se Roberta e Renata se parecem fisicamente. Vendo o note do fazendeiro em cima da mesa, Renata pede para usar e mostra a foto da irmã para Augusto, que imediatamente reconhece a moça, e lembra dela quando foi procurar Jerônimo no hotel em que estava hospedado na capital. Indignada, Renata diz que acha que Roberta sabia que Jerônimo e Rafael eram irmãos, e quando Matias voltou, Rafael virou um estorvo na vida da moça, e ela deixou o noivo para ficar com o filho de Gonçalo e a fortuna dos Monterrúbio. Augusto conclui que Roberta passou a perna em Renata, mas a mulher jura que agora as coisas vão mudar. A tempestade começa no povoado, Regina chega preocupada na bonita e pede para ver Jerônimo, Matilde diz que ele continua trancado no escritório e ela e Carlos decidem tentar entrar. Finalmente o sujeito abre a porta e ela diz que obrigou o agrônomo a contar tudo, e cobra do amigo porque ele se casou por vingança, se prometeu a ela somente se casar por amor. E enquanto Matias e Gonçalo tentam saber notícias de Renata e Regina, sem sucesso, a moça está confortavelmente sentada no escritório de Augusto, conversando sobre sua infância, enquanto o mundo cai do lado de fora. A moça comenta que gostaria muito de ter uma mãe amorosa como Regina, que perdeu a filha há mais de 20 anos e continua procurando por ela. E é justamente Regina que depois de ouvir toda a história, coloca em dúvida as palavras da mãe de Renata, perguntando se Jerônimo conhece tão bem a mulher, a ponto de confiar nela cegamente, como está fazendo. O moço diz que viu a sogra poucas vezes, e a fisioterapeuta então, conta que não tem boas referências da mulher, comentando que Constanza sempre disse que Josefina nunca foi uma boa mãe, principalmente para Renata. Para deixar o amigo ainda mais confuso, Regina diz que acredita nos argumentos da esposa dele, pois lhe parece uma mulher sensata e de bom coração. Além de extremamente apaixonada, lembrando que nem todas as mães são boas, e se fosse ele, contaria a moça que foi a mãe dela que envenenou sua cabeça. Enquanto isso, no povoado, Catarina vai, debaixo da maior chuva, levar plástico para Alzira tapar as janelas para não entrar água, e pergunta se ela sabe o que Lázaro estava fazendo na casa paroquial com a namorada de Augusto. A moça revela que ficou com um pouco de ciúmes, e pela primeira vez, Catarina resolve contar que se casou com Álvaro por causa da promessa que fez ao pai, de que se ele sobrevivesse com os cuidados do médico, se uniria ao doutor em matrimônio. Ela ainda conta que Álvaro sabia de tudo e mesmo assim aceitou, pois estava apaixonado por ela. Ezequiel chega ao consultório do médico, levando os sacos de areia que ele pediu, para evitar uma inundação no local. O homem aproveita para perguntar como está Alzira e Paulino. Feliz da vida, o capataz conta que está tudo bem e quer que a esposa faça uma consulta, logo que passar a tempestade, pois acha que a mulher está grávida novamente. Porém, logo que Ezequiel vai embora, o médico se lembra do dia em que descobriu que era estéreo e jura para si mesmo que vai fazer com que todo mundo acredite que o bebê que Alzira está esperando é dele, pois quer que Catarina se sinta culpada por não ter conseguido lhe dar um filho. E vamos tomar mais um teco. Na capital, logo depois de se despedir de Adriana, Constanza recebe mais um envelope misterioso de branca, que observa tudo, escondida no jardim da mansão Monterrúbio. Honório vai conversar com Gonçalo e descobre que sua esposa contou ao irmão que o viu beijando branca em uma cafeteria. O empresário, triste, confessa que está sofrendo muito por estar perdendo o grande amor de sua vida. E o cunhado afirma que, se ele está realmente perdendo a esposa, é porque se esqueceu da mulher com quem se casou. Do outro lado do pátio, Constanza abre o envelope, que tem um bilhete de branca, dizendo o seguinte. Será que ele te enganou porque você nunca conseguiu lhe dar um filho? Talvez eu e ele poderemos ter um e criá-lo juntos. No envelope, também tem um CD com as fotos da noite em que a maluca dopou Honório e passou a noite com ele. E no povoado, Lázaro conta a madrinha que salvou a vida de Aurora e a levou para a casa paroquial. Dizendo que o moço fez muito bem, Manuela tenta convencer o afilhado a aceitar a proposta do patrão, que se ofereceu para pagar a faculdade do rapaz e ainda deixá-lo frequentar as aulas no horário de trabalho. Na Cruz do Amor, falta luz. Mas Augusto improvisa uma tábua de frios e uma garrafa de vinho, mas Renata avisa que é melhor ela não tomar nada, pois, da última vez, ficou bêbada. Mas na verdade, o cheiro e o gosto da bebida remetem a moça para mais uma de suas lembranças com o marido, que aliás, continua trancado no escritório, lembrando da mesma coisa. Do lado de fora, também sem luz, a galera improvisa com velas, mas o sino de emergência da cidade toca, e Lázaro avisa que os habitantes do povoado estão precisando de ajuda. Regina diz que entende um pouco de primeiros socorros e pode ajudar, mas o capataz avisa que é melhor ela não se envolver, pois é muito perigoso. Carlos e Regina começam a organizar a tropa e os mantimentos para levar ao povoado, enquanto os desabrigados começam a chegar à igreja, depois de terem perdido tudo. Padre Severino também está recebendo os feridos, enquanto Aurora tenta ajudar da maneira que pode. O sacerdote manda um dos rapazes ir atrás de Álvaro, enquanto Ezequiel, Alzira e Catarina chegam à igreja com provisões. Mas naquela noite, na mansão dos Monterrubio, Roberta avisa a mãe que está se sentindo muito mal, e quando Josefina sai para pegar um chá, a moça começa a se contorcer de dor. Na casa da filha, Honório tenta falar com Constanza, mas a mulher não atende. Papo vai, papo vem. Adriana comenta que Branca disse que Honório é um homem que não se compromete com ninguém, e não foi capaz de fazer isso nem mesmo com a própria esposa, e muito menos com sua mãe. O empresário se irrita e pede à filha que não deixe a tal mulher destruir também a relação dos dois, pois pelo visto, tudo o que Branca quer é que ele perca todas as pessoas importantes da sua vida. Na mansão, Roberta continua passando muito mal e sentindo muita dor, percebe que começou a sangrar. Josefina chega e se assusta. Ela quer saber o que está acontecendo e manda a moça ir tomar um banho, trocar de camisola, pois precisa descansar. Desesperada, Roberta agarra a mãe pelo braço e chorando grita. Você não está entendendo, eu perdi o meu bebê. Mas a megera não quer entender e diz que a garota não pode perder o filho às vésperas do casamento. Mas a moça continua chorando e dizendo que ela está se sentindo muito mal. Se ajoelhando aos pés da mãe, ela pede que a mulher a leve para o hospital, mas Josefina avisa que essa não é uma possibilidade, e tentando tranquilizar a garota, diz que tudo vai ficar bem. Gonçalo aparece no quarto para saber como a filha está. Josefina avisa que vai falar com o marido e manda a moça parar de chorar e ficar calada. Chamando o marido de meu amor, a falsa conta outra mentira e diz que a filha está tomando um banho para relaxar um pouco e coisa e tal. Mas diz que está agradecida a Gonçalo por tudo e aproveita para dar um beijinho na boca do coitado. Assim que o marido sai, Josefina entra no banheiro e pergunta por que a garota ainda não foi tomar banho. Encolhida na espreguiçadeira e toda ensanguentada, Roberta continua chorando e dizendo que está se sentindo muito mal, implorando para que a mãe chame o médico. Josefina explode e diz, Ai Roberta, você não é a primeira nem a última mulher a perder um bebê. E se você não quiser que seu futuro marido mande o casamento para o espaço, temos que resolver o seu problema. Está claro?